Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de Lâmina do Norte, capítulo 185. Tamo acabando já a obra, né? Acabando assim, né? Porque a obra tá em hiato, né? Remanescentes da noite silenciosa avistados. Mano, esses malditos caregas aqui, né, velho? Shaolins, vamos erradicar o mal. Vocês são o mal, porra! O quê? Shaolins? Droga, tinha que ser agora. Mano, o Mujung vai ter que dar um jeito aqui, né? Parece que o templo Shaolins tá encarregado de parar a emboscada da noite silenciosa na aliança central. Eles também nos confundiram com a noite silenciosa. nos chamando repentinamente de noite silenciosa. Parece que eles estão muito animados agora. Você vai ter que derrotar todos eles, né? Espere um segundo, se acalme por um momento. Não adianta falar, esses carecas são um bando de idiota, velho. Nossa! Ô, se atacar um cara que tá meditando, é... Mano, você ainda se chama Shaolin, né? Toma, já... Na hora que ele vem, já tomou um chacrã aqui, ó, da Hansol, né? Me escutem, nós não estamos com a noite silenciosa. Esse chacrã prateado está protegendo aquele homem. Nossa, enquanto ela luta com a bruxa, ela ainda tá defendendo o Jin, né? Você ousa se distrair enquanto luta com a sua mestra, Hansol? Elas são as bruxas da noite branca da noite silenciosa. Acabem com elas agora. Mano, esses Shaolin são muito idiotas, né, velho? Maldito seja! 108 discípulos do templo Shaolin. Vocês ousam interferir? Toma! Congelados aí, né? Arte espiritual prateada. Cristais de gelo. Malditos da noite silenciosa. Entrem no ciclo da reencarnação e encarnem o seu karma. Mano, como pode ser tão idiota, né? Vibrações da palma. Toma, caralho. Pô, a Hansol ficou forte, né? Ô, Mujugi, já levou um cacete, né, Mujugi? Porra! Não, por favor, me escutem. Nós não estamos com a noite silenciosa. Nós, Shaolins, não iremos cair nas armadilhas dos cruéis. É impressionante, né, velho? Como pode, né? De jeito nenhum. Vamos, mole... Aí, caralho. Boa! Vocês são realmente os Shaolins? Eu estou falando pra vocês, malditos, apenas me escutem. Os caras não escutam, velho. Os caras não escutam, mano. Toma, vamos ser tudo massacrado pelas bruxas aqui, né, velho? A Hansol não vai deixar os caras nem encostar no gin, mano. Toma, caralho. Olha lá. Ô, a Hansol ficou forte, né? Tipo assim, ela já era forte, mas depois que ela teve aquele colapso lá, né, e tal, né? Que ela descobriu que a mesa dela queria passar ela porque ela estava criando emoções e o caramba. Ela deu uma caída forte, mas agora, ó, parece que ela já encontrou o seu centro aqui, né? Tem que respeitar, moleque. Eu acho que a outra... A bruxa mais velha ali vai tomar o dela também, mano. Não sei se a Hansol vai ter coragem de finalizar o bagulho, né? Talvez o gin que vai ter que fazer o serviço sujo ali pra ela, né? Mano, o importante é proteger o gin aqui até ele acordar, mano. Porque quando ele acordar ele vai estar muito mais forte. Tipo assim, num nível completamente absurdo, mano. Eu acho, né? Porque depois de ter engolido o ki, né? Do cara da... O Lorde da Noite ali, né? Ô, Mujung. Palma Sagrada Imparável. Hum, carai. Arte Espiritual Prateada Chuva de Meteoros. Mano, será que ela vai proteger o gin ou ela vai atacar? Mano, ela vai usar pra atacar, né? Maldita bruxa, velho. Irmão. Munô. Mano, aqui é azedô, velho. Os Shaolin mais a bruxa atacando. Pera. Ele acordou, moleque. Tem que respeitar. Olha lá. Ih, cara. Já acordou como? Abraçando ela ainda, né? Meu amigo. Olha isso aqui, velho. Ô, mano. Ele não cansa de ser foda, né? Esse maluco aqui é simplesmente o mais brabo, velho. Ele não... Mano, eu não tenho noção de quão forte ele ficou, mano. Será que ele já... Só absorvendo o kinê do Lorde da Noite. Ele consegue chegar no nível do Invencível, velho? Do Yu-She-On? Será, mano? Eu acho difícil, mano. Mas vamos ver, né? Bora lá, rapaziada. Capítulo 186 de A Lâmina do Norte, né? Mano, acordou aqui. Olha a dançarina ali, ó. Munô. Irmão. Eita, caralho. Abraçou os dois e toma, mano. Ih, caralho. Aqui acabou pra todo mundo, né? Só olhou pra eles, né? Vermes, mano. Vermes. Malditos vermes, velho. Obrigada, Hansol. Você avançou pra me ajudar mesmo que essa escolha tenha sido difícil pra você. Obrigada, Mun. Poderia isso ser comparado a toda a fé silenciosa e ajuda por todo esse tempo? Eu deveria, na verdade, me desculpar por chegar tão tarde. Ela tem noção, né, mano? Que não é... Essa palavra é foda, mas ela meio que foi um fardo por muito tempo ali, né, mano? E ela, tipo assim, ele ter salvado ela, E ela colocou em risco todo o plano dele e as pessoas ao redor, né? Mô, eu tenho que resolver algumas questões com minha mestra. Você tá bem, tenha cuidado, Hansol. Você também, mô. Ih, caralho. Olha o clima aqui, né? Você tá bem, Munjung? Com certeza. Eu não cairei por causa disso. Você está melhor agora? Graças a você, Munjung, que lutou tão bravamente. Descanse agora. Descansa agora que o pai vai entrar em ação, né? Colocou guardou a espadinha, pegou o dançarino ali, né? Os 108 discípulos do templo Shaolin. Os Shaolins apareceram, apesar de terem cortado os laços com o mundo anteriormente e viverem em reclusão. Vixi! Mano, isso aqui, ó. Eu já vi no TikTok uma cena. Eu não sabia de qual capítulo que era, né? Eu tinha até medo de ser um spoiler ou não, né? Mas, assim, essa cena aqui, ó, dele dando os pulinhos, tá ligado? E levantando os bracinhos assim, ó. Tipo, parece, mano, muito Dragon Ball. Muito bagulho tipo anime de artes marciais, né? Aquela cena clássica, tá ligado? Meio que, tipo, o cara se preparando pra lutar, né? Mano, eu vi só esse pedacinho aqui num TikTok, mano. Ô, insano, velho. Ô, vou até voltar pra ver de novo. Isso aqui é a cena clássica, mano. De um lutador. Tipo, você sabe o Goku entrando no torno. Dragon Ball Z ainda. Eu tô falando nem de Dragon Ball Super, essas porra, não. Então, Dragon Ball Z, você entrando, tipo, pra entrar no torneio, tá ligado? O cara dá aquele pulinho, pá, pá, pá. Mano, quem achua, sei lá, foda-se. Qualquer baque, tipo, todos esses animes de... Animes, mangás, vamos rolar, foda-se, né? De artes marciais, né, mano? Artes marciais no geral, que o cara dá aqueles pulinhos pra entrar... Mano, isso aqui é cinema total, mano. Raça, mano. Isso aqui é muito foda, velho. Toma, deu aquela respirada. Até porque ele tá fazendo isso até pra sentir como é que tá o corpo dele depois de absorver o Ki do Lorde da Noite, né? Caralho, nossa, moleque, ó. Toma, caralho, mano. Só deu um pulinho. Mano, ele nem precisou sacar... Ah, é, se bem que ele nem tem espada. Eu ia falar que ele ia sacar a espada, mas não, nem tem espada mais, né? Mano, só pulou, deu um soco no queixo de todos eles, ó. Toma. Toma. Pulso, respiração, fluxo de sangue. Ki, mais que estável. Impecável. É como ter um corpo novo. Meu corpo parece tão leve, cheio de vigor. Meu novo Ki interno junta as minhas artes marciais. Vamos tentar usá-lo com as artes das 10 mil sombras. Nossa, mano, aqui acabou, filho. Um elemento, um Ki. Diversas sombras. Um misterioso Ki secundário. Tudo em um só. Deusa da criação. Minha vida, uma sombra. Nossa, velho. Ele já, no normal dele, já daria uma sua nesses Shaolin de merda, né? Mas agora ele, nesse nível aqui, fi, não tem jeito, mano. O cara é brabo, velho. O cara é muito brabo, velho. Enquanto isso, tá lá, né, Hansol? Hansol, eu sou aquela que lhe ensinou essas artes marciais. Resolução do espírito prateado. A Messa está certa, mas eu deixei de lado suas artes marciais e as transformei em minhas eu mesmo. Olha lá. Toma. Ela ficou treinando esse tempo todo, mano. Pra, mesmo com emoções, conseguir usar as paradas, né, velho? O quê? Transformou em suas? Não brinque comigo. Você é apenas minha sombra e não pode fugir disso. Eu desisti das artes marciais durante esses anos. Eu não tinha qualquer desígio de aprender arte espiritual prateada. E também não possuía vontade de aprimorar as minhas técnicas atuais de artes marciais. Mas não é estranho que minha mente se abriu para diversas possibilidades e meios que eram invisíveis pra mim antes? Ela ganhou iluminação após se privar? As artes marciais que nós usamos são as mesmas, assim como nossas conquistas. Mas como os galhos, né, crescendo da mesma árvore, tomam diferentes formas, as artes marciais da Ransol também alcançaram sua perfeição. Tipo assim, as duas estão usando a mesma parada, né? É que nem um jogo de RPG, né? Você vai aprimorando uma habilidade, você vai indo pra outra ramificação, tá ligado? Mesmo a base sendo a mesma, né, velho? Caralho, que exemplo, né? O pai é muito didático, né? Da mesma origem, mas a forma final após o crescimento mudou. Tudo isso aconteceu por causa da compreensão da própria Ransol, né? Quando você conhece você mesmo, mano, não tem jeito, né? Você cresceu, conseguiu crescer através da sua própria compreensão. Lógico, né? Da sua que não seria, né? Agora é o momento pra minha lição final pra você. A velha já aceitou que vai tomar parte dela, né? Cresça o quanto você puder, Ransol. Ransol superou muito ela. Nossa, e os... Mano, ele deu... Os caras deram sorte que ele só desmaiou eles, né? Que, mano, ele poderia ter aniquilado Shaolin. Caralho, que isso aqui? Um sino? Marte sonora usando um sino, isso significa... Mais Shaolin, né, velho? Caralho, os malucãozão com um sino ali, velho. Caralho. Sino do Templo da Luz. Será que aquele gordão vai tá aí, mano? Spa vai... Ah lá, tá lá, sabia, mano? Porque tá esses sinos aí, mano. Esse maluco aqui é forte também, né? Agora vamos ver a real força do Jin, né, mano? Porque ele vai enfrentar um dos nove céus que, tipo assim... No nível normal dele, ele já bateria no cara, né? Só que... Seria meio que de igual pra igual, né? Só que agora, mano, ele com esse nível roubado que ele tá, né? Mano, ele vai amassar esse gordão aqui, velho. Nossa, moleque. Mestre Booyong dos nove céus. É, rapaziada. Estamos chegando ao fim aí, né? Mais seis capítulos pra acabar a Lâmina do Norte. É... Vamos terminar aí, ó. Hoje, no domingo, mais dois capítulos. Então, vamos até o 188, né? Segunda, 190 e... Ah, a gente acaba já na segunda-feira. Então, hoje, mano... Hoje, sem falta, eu vou postar na enquete. Fica ligado aí na enquete aí, na aba do canal aí. Que eu vou postar as outras obras pra gente ler. Tô querendo terminar Mercenário Enromant, que eu parei na metade, né? No começo do canal, né? Teve muita obra que eu abandonei ali. Muita obra não, né? Abandonei duas. Que foi Wake Hero e Mercenário Enromant, né? Até eu começar com esse esquema de votação que vocês que decidem aí, né? Quais obras que a gente vai ler. Então, eu preciso terminar essas duas aí. Preciso colocar... Sempre fica, ó... Como tem muita obra já rolando, né? No canal. Uma ou outra acaba ficando meio que atrasada. Porque não dá pra, mano... É muito... Tipo assim, só se eu postasse cinco vídeos por dia, tá ligado? É muita obra, é muito capítulo. Que não dá pra colocar tudo em dia, né? Então, algumas acabam ficando se atrasando ali, né? E quando eu finalizo uma, eu coloco os capítulos que estão atrasados em dia, né? Eu vou fazer isso com... Acho que tem o Gerente Kim. Acho que tem o Omnisciente. E o Lloyd, né, mano? O melhor engenheiro do mundo pra colocar em dia, demorou? Te vejo mais tarde com mais um vídeo. A gente tamo junto. Te vejo lá. É nóis. Tamo junto. Valeus e... Falou!